Bem, eu tenho um Cobalt 2016, 2017, modelo Elite, e esse carro estava com um problema que eu ligava ele e ligava o ar, ele morria, né? E também travava esse ponteiro aqui, esse ponteiro ficava caído. Aí eu tinha que desligar ele, apertar o alarme e ligar de novo, o ponteiro voltava ao normal. Mas aí com o tempo, eu andando, o ponteiro caía, né? Então eu descobri, pesquisando, né? Levei em eletricista, eletricista condenando o motor de arranque, condenando o módulo, condenando várias coisas, né? Então, ele apresentava esse problema anteriormente, né? Ele apresentava esse problema antes do lance do ar e ele fazia a mesma coisa, mas sem... Eu ligava o ar, não acontecia nada. Aí, o que eu fiz? Esse carro tem um problema que o fio terra dele esquenta muito. Aí, o que eu fiz? Eu troquei esse borle, né? Porque o cabo dele, ele vem com borle já de fábrica, né? Então, eu troquei somente isso. Porque o cabo esquentava muito, né? Aí, resolveu durante um tempo. Aí, agora, com esse problema, eu... Voltou a dar o problema, né? E eu aproveitei e comprei um cabo mais grosso, ó. Pode ver que é um cabo aí de 10 milímetros. Você pode comprar um de 8, né? E você compra os conectores. Aí, eu comprei, botei aquele conector ali, né? Na verdade, tem outro espaço ali na... Outro parafuso desse, embaixo da bateria. Mas tem esse aqui também. Você pode colocar nesse. E você compra o conector também e coloca. Aí, eu comprei esse cabo, né? Mais grosso. Que esquenta menos. E o carro fica normal. Entendeu? Já condenaram muita coisa do meu carro. E eu descobri que isso aqui resolve o meu problema. O cabo não esquenta mais tanto. Porque o cabo original dele é muito fino. É um problema que... É um problema que apresenta nesses carros da Chevrolet, né? Porque ele tem muito módulo, muita tecnologia, muito sensor. Então, isso aqui, quando esquenta, ele deixa de mandar energias, né? Energia, aliás. Para outros componentes aqui. Quando ele esquenta, ele fica mais fraco, né? Porque o cabo original dele é bem mais fino, né? Não tem como eu mostrar, mas é mais ou menos... Como que eu vou... Deixa eu ver aqui. É um pouco mais grosso do que essa mangueira, né? O cabo terra dele original. Então, eu troquei e resolvi o meu problema. Fica a dica aí. É um problema que acontece muito no carro da Chevrolet, né? Onix também apresenta esse problema. E... Eu, nas minhas pesquisas, né? Troquei vela, troquei tudo. Porque o carro morria também pensando que era vela. Troquei vela pensando que era vela. É... Só não mexi no arranque. Antes de mexer no arranque, eu fiz esses testes todos. E resolveu. Então, fica a dica aí pra vocês. O meu carro é GNV e... E... E etanol. E... Foi resolvido. Ele tava descarregando bateria também devido isso. Então, aconselho vocês a fazerem esse teste antes de mexer no seu arranque, no módulo. Se não resolver, aí tem que procurar um profissional. Mas é bem simples, ó. Vocês compram esse conector, né? Que é fácil de comprar. Compram um cabo desse, não é elétrica. Né? E um conector daquele, ó. Descasca o fio e faz o procedimento que eu fiz aqui. Beleza? Fica a dica. Meu carro é um táxi. Então, toda hora eu tô ligando, desligando, né? Porque toda hora a gente para. Então, fica a dica aí pra vocês. Tchau.